Casting 9K got the new wave MD na água embaixo do copo de whisky Tá tudo Johnny Walker por um motivo simples Cuba que pau, que em frente eu tô seguindo Sempre contra o tempo, ao mesmo tempo eu tô tranquilo Brindo essa dose é pra todos os amigos Quem sabe tá comigo, quem sabe faz ao vivo Meu bolso tá gordo, deve tá pesando um quilo Hoje eu faço isso, hoje eu compro aquilo O anjo tatuado, quem me protege não dorma Até tocar em mim, tu tem que ter muita sorte Hoje eu tô aproveitando mais o tempo livre Antes tava ocupado saindo do estado com Harry Tudo que eu penso hoje em dia é no business É por isso que os meus versos todo dia tão mais caro Proto, react, uso hoje no espetáculo Ocasião importante, o cubo é sempre confirmado Eles não entendem como a coisa funciona Jogo de QI, você não pode ter pressa Já vi vários pico, anda mais do que a perna Depois que tropeça, não sabe por que erra Indo prosperando, as coisas tão mudadas Mano, eu tô em VIX, parece que eu tô em casa No caixa eu tô bem, como se fosse minha casa Caixa low, all the time, essa é a bala MD na água, embaixo do copo de whisky Tá tudo Johnny Walker, por um motivo simples Cuba keep walking, a frente eu tô seguindo Sempre contra o tempo, ao mesmo tempo eu tô tranquilo Brindo essa dose é pra todos os amigos Quem sabe tá comigo, quem sabe faz ao vivo Meu bolso tá gordo, deve tá pesando um quilo Hoje eu faço isso, hoje eu compro aquilo Keep walking, com a gang, we mob Money rain, bitch, esse é meu hobby Mira lazy, equipada na minha glock Na garagem, mano, eu tenho um Rolls Royce Esses caras falam muito, mano, isso é fato Eu nunca vi nenhum deles fazer o que eu faço DDG, você sabe, diferenciado Drug dealer, bitch, me chamei de Vav Encomendei um quilo lá de Tijuana Junto do pacote, uma bitch mexicana Peso no meu bolso, tô contando grana Zip lock cheia, gramas na balança Calça larga, OG, Nike Cortez Boné de lado, LA, NBA Easy now de gangue, C2, nós outra vez Na Trap House eu faço hit, eu fico safe DDG é tipo mafia, é tipo cartel Não vacilo comigo, eu te mando pro céu Me esse, bala no meu pente Tem preço, pack de corona Me gusta latir Olha esse perk, como ele derrete Tipo essas bitch, sempre faz splash DDG é mexicano Trouxe vários pound pros mano Quilos de planta, não quero flash No seu bairro passo atirando Draco de tambor Você tá correndo com seus manos insano Nem enchi meu saco, minha quarenta tá cantando Demos linho, eva, porque mole Só não grava vídeo nem pra postar em story Tudo é diário, não gostamos de ebop Música eu faço e não é o que deixa forte Chego agora em show, fico observando essas hoes Minha plug sempre tá no coach Não preciso de nenhuma beat Quero gastar grana nessa noite Sacola de soa MD na água, embaixo do copo de whisky Tá tudo Johnny Walker, por um motivo simples Cuba que pau, que em a frente eu tô seguindo Sempre contra o tempo, ao mesmo tempo eu tô tranquilo Brindo essa dose é pra todos os amigos Quem sabe tá comigo, quem sabe faz ao vivo Meu bolso tá gordo, deve tá pesando um quilo Hoje eu faço isso, hoje eu compro aquilo Cuba